Foi em clima de festa a inauguração da nova loja Vetericampo Irrigação em Caicó Na rua Alegário Vale, 745 Centro Uma festa com muito forró, café da manhã e alegria do povo Na Vetericampo você encontra Irrigação completa, cabos elétricos, rações animais, adubos, sal, medicamentos Toda parte de selaria, ferragens, telas, cordas, botas e botinas Tudo para o homem do campo Um dos sócios, Valmir Lucena, falou da alegria das novas instalações da Vetericampo em Caicó Inauguração das novas instalações da Vetericampo Irrigação em Caicó Valmir Lucena é um dos sócios aqui da Vetericampo E aí, Valmir, novas instalações, mais conforto, mais qualidade para os clientes É, rapaz, a gente procurou o possível, muito esforço, né? Começando essa loja nova em Caicó Há um ano e quatro meses Vamos dizer, a história dessa loja Vetericampo é grande A gente tem uma rede de lojas no Ceridó Tem duas em Caicó, Jardim de Ceridó e Cruzeta Então a gente achou que o cliente merecia mais uma loja de irrigação à altura da cidade, né? Então a gente trouxe essa loja para Caicó Para atender melhor ao homem do campo e como também o da cidade, né? Que a gente sabe que hoje o homem da cidade, todas as suas raízes são no campo Então a gente fez isso para melhorar a nossa região Que é uma região carente Nós sabemos que estamos passando por uma crise em todo o Nordeste A não dizer quase no Brasil todo a questão de água Então a gente tem vários tipos de irrigação Com projetos de irrigação para economizar água no Ceridó Então isso é o que mais engrandece a gente Por quê? Porque a gente tem um patrimônio grande O maior patrimônio da gente são os clientes Que a gente procura zelar eles porque ele é quem mais segura a gente Isso é muito importante para a gente Vamos conhecer agora a parte de irrigação? Vamos lá Já estamos aqui na área de irrigação Que é um dos fósseis também da Vetéria de Campo Nesse momento de crise hídrica, de falta d'água Sempre importante uma irrigação bem feita, um trabalho bem feito Que a Vetéria de Campo está aqui para isso A gente trabalha com a área de irrigação para economizar água A gente sempre orienta o cliente, certo? A gente faz os projetos de irrigação que a gente faz Todos eles é para economizar água Para a gente atender bem a nossa comunidade Por quê? Hoje é o problema do mundo, hoje é água Então por isso o produtor da região do Ceridó Não pode ficar sem produzir É produzir com consciência e economizar água E isso a gente faz todos os projetos de irrigação da gente É nesse meio, certo? Para economizar A gente orienta a todos os clientes A gente tem bombas para economizar água A parte de gotejamento também para economizar A parte de expressão para economizar Tudo a gente só faz para economizar Certo? Para atender melhor o cliente O professor de equipamentos para a instalação do poço Aqui tem tudo É, a gente aqui trabalha com a área de poços tubulares Certo? É que as bombas leões Que a gente é quem Somos representando aqui na região Trabalhamos com todas elas A gente orienta bem o cliente Como é que instala a bomba leão A gente também, empresário A gente manda instalar a bomba leão E da melhor maneira Com todos os requisitos Com quadro Com tudo De juntores Elétricos Tudo a gente tem Aqui chegou na Vietéria de Campo E irrigação Não só isso é ser orientado Paulo, muito obrigado Parabéns à Vietéria de Campo Agora novas instalações E fica aqui na rua Da Garevale Bem pertinho da Feira Livre É, aqui a gente Estamos localizados ao lado Do açougue público Aqui de acesso a tudo Que é uma rua bem movimentada Então agradecendo pela presença de todos Estamos fazendo aqui um café da manhã Com os clientes da gente E também Além da irrigação A gente tem a parte da celaria A parte de ferrais A parte de medicamento Adubo Cabos elétricos Rações em geral Para pote Ração de cachorro De gato Ração animal Salvo ovinho Salvo ovinho Caprino Ração de suíno Para todo tipo de animal A gente tem ração O senhor chega aqui Que a gente indica todas as rações E como também A gente estamos fazendo empreendimento Na área de irrigação Que o próximo ano A gente está com lançamento De alguns produtos Que vão revolucionar a cidade É só aguardar É só aguardar que vai vir Obrigado, Jalmir Vem para cá Para a Vetericampo Irrigação No lugar certo para você Vem para cá Seu Chico Procópio Está aqui Ele é pai do Valmi Um dos proprietários A Vetericampo Está aí na urana Nova loja E aí Seu Chico Procópio O que é para o senhor A Vetericampo Para mim é muita coisa Para mim é muita coisa Porque vem mais barato Que as outras Mais barata Ele é um menino novo Pode seguir muito para frente Pode arrumar muita coisa Para o povo do campo Arrumar coisa para o povo do campo Porque ele já tem muita coisa boa E ele vai melhorar mais Vetericampo é história de qualidade É história de qualidade É história de qualidade Faça já uma visita A nova loja Vetericampo Irrigação em Caicó Na rua Olegário Vale 745 Centro da cidade Fones 9905-3045-99204-2456 Vetericampo Irrigação